É, queria que você recebesse ele aí com um aplauso abençoado, pra glorificar a Deus. Há coisas que só o céu pode revelar e só Deus pode pagar. Acho que essas duas coisas, a instrumentalidade que ele foi de Deus aqui pra nós, é algo que só o céu pode revelar. Aqui não dá pra gente mensurar e não temos nem, nenhuma oferta paga. Há coisas impagáveis e ser instrumento de Deus aqui pra nós, na nossa nação, tá dentro dessa cota. Vou falar agora, te amo. E te amo também. Já ficou com ciúme, fala pra ele que ele ficou com ciúme. E te amo também. Muito obrigado, muito obrigado, que Deus possa continuar te usando. Cada vez mais, melhor, para a glória dele. Que é isso que interessa. E conte que aqui tem uma multidão de amigos. Aqui. Amém? Muito obrigado, Silas. Vamos assegurar as mãos, dar as mãos. Jesus disse. Aonde dois tocarem e concordarem. Referente a qualquer coisa na terra, será feito. Meu Pai. Nossa fonte. Que está nos céus. Ele é a nossa fonte. Abba. Abba. Tu sabes que eu não posso ensinar. A minha fala é fraca. Então, eu falarei. E tu ensinas. Pelo teu Santo Espírito. Eu me entrego a ti. Tu falas ao teu povo. Enquanto eu falo. Muda-nos. Faça-nos arrepender. Muda a maneira que pensamos. E nós vamos te dar toda a glória. No nome do teu Filho. O nosso Rei. Jesus Cristo. Fala conosco. Amém. Eu quero que você cumprimente três pessoas e diga o seguinte. Veja como eu vou mudar aqui na frente dos seus olhos. Aleluia. Agora, diga ao seu vizinho. Se você soubesse. Quem eu realmente sou. Você me levaria para almoço hoje. Você me levaria para almoçar hoje. Vamos dar ao Senhor um grande aplauso de louvor esta manhã. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Amém. Amém. Pudei-vos assentar. Hoje é um dia triste. Porque eu não quero deixar vocês. Eu vou voltar em outubro. Por favor, no meu nome, no nome da minha esposa. Muito obrigado pelo vosso amor. A hospitalidade. Seu apoio. Nós nos sentimos como família. Muito obrigado. Nesta última sessão. Eu quero falar convosco. Sobre a tua responsabilidade. Então, por favor, escreva este tópico. O propósito e o poder da igreja. Embaixadores do reino. O propósito e o poder da igreja. Embaixadores do reino. Por favor, anote o máximo que você puder. E tenha certeza que você compre os livros lá atrás. Porque o conhecimento é a chave para a liberdade. Leia quantos livros você puder. Todos os meses eu leio quatro livros. Este é o meu compromisso. Pelos últimos 27 anos. Eu estou sempre lendo. Porque eu descobri anos atrás. Que o meu maior inimigo. Não é o diabo. Mas é a ignorância. Jesus disse. Meu povo perece. Não por causa do diabo. Não por causa do mal. Não por causa do pecado. Mas pela falta do conhecimento. Então, invista no seu próprio conhecimento. Vai e compre todos os livros que você puder. E gaste os próximos seis meses. Destruindo a ignorância. A palavra hebraica para ignorância. É a palavra escuridão. Satanás é chamado. O príncipe das trevas. Isso significa que ele governa pela ignorância. Quando você é ignorante. Quando você é ignorante. Você dá a ele poder. O oposto das trevas. Ou escuridão. É a luz. E a palavra hebraica para luz. É a palavra conhecimento. E Jesus é chamado. E Jesus é chamado. A luz do mundo. Então, Satanás. Ele é o príncipe das trevas. Ele te controla pela tua ignorância. Mas Jesus. Ele é o príncipe do conhecimento. Ele destrói as trevas. E Jesus disse. E conhecereis a verdade. E conhecereis. Conhecereis. Conhecimento. A verdade. E a verdade. Que você conhece. Ela vai te libertar. Mais verdade. Mais liberdade. Então, estude. Invista no conhecimento. Ao invés de comprar comida. Compre livros. Por quê? Quando você compra comida. E você come. Fica no teu sistema. Por seis horas. Quando você compra um livro. E você lê. Fica no teu sistema. Para sempre. Invista. Em conhecimento. Nós temos muitos livros aí fora. Eu tenho mais de 15 títulos aí. Eu tenho mais de 15 títulos aí. Eu não posso te ensinar tudo o que eu sei. Eu já estou ensinando por 42 anos. E eu só estou aqui por três dias. E eu só estou aqui por três dias. Então, me leve para casa contigo. E estude. Irmão Silas. Irmão Silas. Tem muitos livros. Cumpre-os. Leia-os. Leia-os. Ele não pode te ensinar em uma hora. Ele não pode te ensinar em uma hora. O que ele sabe. Pastor Chaves. Ele tem muita informação. Leia-os-seus livros. Destrua a ignorância. Tudo o que eu sei. Eu aprendi de alguém. Então, adquira conhecimento. No final desta reunião. Eu vou gastar um pouco de tempo com vocês. Minha companhia que publica os meus livros. Que o meu autógrafo. Vale 500 mil dólares. É legal. Porque eu já vendi milhões de livros. Então, eu quero te dar um presente. Quando você comprar um livro. Eu vou ficar lá 30 minutos. Eu vou te dar o meu autógrafo. Lá atrás. E eu vou dar o meu versículo pessoal. Você tem que manter o livro. E quando eu morrer. Você vende o livro. A meio milhão de dólares. Amém. Amém. Vocês estão prontos? Amém. O propósito e o poder da igreja. Embaixadores do reino. O propósito original de Deus. É muito simples. Ele queria aumentar o seu reino invisível dos céus para que a terra que é visível. Ele queria aumentar o seu reino físico para que a terra que é visível. Ele queria aumentar o seu reino aqui para a terra. O plano de Deus. É um plano simples. Não era um plano religioso. Deus queria. Influenciar a terra com a cultura dos céus. Deus. A ideia de Deus. Era colonizar a terra. Com o reino dos céus. No livro de Isaías. Capítulo 9. Deus expõe a sua ideia. Ele queria trazer o governo dos céus. A influência. Na terra. Em Isaías capítulo 9. Deus diz. For unto you a child will be born. Unto you a son will be given. And he's coming with the government upon his shoulders. And his kingdom will last forever. The entire Bible. A Bíblia inteira. Is about three things. One. A kingdom. Two. A king. Three. A royal family. Uma família real. That's the Bible. Essa é a Bíblia. The Bible is simple. A Bíblia é simples. It's about a king. A king. Um reino. And a royal family. E uma família real. It's about a king's desire. É sobre o desejo de um rei. To expand his kingdom. Para que ele possa aumentar o seu reino. His government. O seu governo. His influence. A sua influência. To a distant territory. A um território distante. That he created. Que ele criou. He wanted to expand. Ele queria aumentar. His invisible territory. O seu território invisível. To the visible world. Ao mundo visível. And he wanted his children. E ele queria que seus filhos. His family. Sua família. To rule that territory. Governasse o território. For him. Para ele. Therefore. Portanto. God wanted to establish a government. Deus queria estabelecer um governo. On earth. Na terra. From heaven. Desde os céus. All governments establish. A system of foreign relations. To represent its interests. Para representar os seus interesses. The structure. A estrutura. Of influence of a government. De influência de um governo. In a foreign territory. No território estranho. Is called. Foreign mission. Missão estrangeira. All ambassadors. Todos embaixadores. Live in foreign missions. Eles vivem missões estrangeiras. Their work. O trabalho deles. Is called. Foreign mission. Is called. Foreign mission. In other words. The ambassadors of Brazil. Os embaixadores do Brasil. In the Bahamas. In the United States. In Portugal. In Portugal. In London. In London. Are called. Missions. Sounds familiar. The church. Has missionaries. The Brazilian government. Has missionaries. Tem missionaries. The embassy. As embaixadas. Of a company. Is called. A mission. And the ambassador. Is the missionary. Is the missionary. The ambassador. O embaixador. Is called. Ele é chamado. The state department. O departamento de estado. The ambassadors also call. O embaixador. Também é chamado. Minister. Ministro. Of foreign affairs. De relações exteriores. Interessante. Minister. Ministro. Of foreign affairs. De relações exteriores. In the Bahamas. Lá em Bahamas. Brasil. Has a representative. Brasil tem um representante. Do you know what we call him? Sabe o que chamamos? Minister. Chamamos ele de ministro. Of Brazil. Do Brasil. Of foreign affairs. De relações exteriores. What is he doing there? He's representing your country. Ele está representando a vossa nação. Ambassadors. Are charged with the responsibility. Eles têm a responsabilidade. Of executing the duty. De executar a tarefa. Of representing their government. De representar o seu governo. Ambassadors. O embaixador. Never represent themselves. Ele nunca representa a si próprio. They only represent their government. Ele só representa o seu governo. Deus te criou. Para ser o seu embaixador. Na terra. Para representar. O departamento de estado celestial. Aqui na terra. E você foi enviado aqui. Não para representar a si próprio. Você está aqui. Para representar. O governo dos céus. Jesus veio à terra. Porque o primeiro embaixador. Committed high treason. Ele cometeu traição. Ele cortou o relacionamento com o governo. Gênesis capítulo 3. É a declaração de independência do homem. Do governo dos céus. Adão. O nosso pai. Ele declarou independência do céu. E então ele estabeleceu o governo humano na terra. E nós não conseguimos nos restabelecer desde aquela época. O primeiro ato do governo humano. Foi um problema doméstico. Adão atacou sua esposa. Ele culpou-a. Ele disse a Deus. Essa mulher que tu me deste. E nós não mudamos desde aquela época. Todo problema. Na nossa nação. Começa em casa. Porque nós declaramos independência. Nós destruímos nossas famílias. O segundo ato. Do novo governo da terra. Do novo governo da terra. Foi assassinato. Um irmão matou outro irmão. Nós não reconstruímos ainda. O nosso governo. Na terra. Ele é cheio. De um acusando o outro. Atacando um ao outro. E matando um ao outro. Quem mata os brasileiros? Os brasileiros matam os brasileiros. Irmãos matam irmãos. Nós não mudamos. Nós precisamos. Um novo governo. A terra nunca foi criada. Para ser governada. Pelo governo humano. É por isso que existe pobreza. A democracia. É a melhor forma de governo. Que nós temos desenvolvido. E está cheia. De defeitos. Competição. Pobreza. Destruição. Imoralidade. Corrupção. E esse é o nosso melhor governo. Será que a democracia destruiu a pobreza? Não. Ela cria. Porque ela capitaliza sobre os pobres. Para fazer alguns ricos. É por isso que é chamado capitalismo. Nós precisamos de um novo governo. Jesus veio à terra. Para restaurar. O reino dos céus. Ele veio à terra. Para restaurar. O governo dos céus. Por favor escrevam aí. Sete coisas que Jesus trouxe à terra. Número um. O reino dos céus. Número dois. O governo dos céus. Número três. As leis dos céus. Número quatro. Os valores dos céus. Número cinco. Número cinco. A moral dos céus. Número seis. A cultura dos céus. E número sete. A sociedade dos céus. Por favor compre esse CD e esse DVD. Porque eu vou dizer muitas coisas que vocês não vão entender. Você tem que ouvir repetidas vezes. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Esse conhecimento vai te libertar. Jesus veio à terra. Não para trazer uma religião à terra. Ele veio para trazer uma nação. O reino dos céus. O reino é uma nação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Todos, por favor. Eu quero que você use a sua Bíblia. A Bíblia não é um livro religioso. Segure a sua Bíblia no ar por um momento. Todos, todos segurem. Todos. Em sua mão. Nas suas mãos. Não está um livro religioso. Está a constituição de uma nação. Nesta constituição. São as promessas. Do governo. Os direitos. Dos cidadãos. E a autoridade. Dos cidadãos. Abra sua constituição. Isto é uma constituição. Tem as leis de Deus. As promessas de Deus. Os benefícios de ser cidadão. E a autoridade do governo. Em Mateus capítulo 4. Abra rapidamente. Versículo 17. Jesus apresenta. A sua nação. Para a terra. Aqui está o que ele disse. Mateus 4. Versículo 17. Versículo 17. Diz o seguinte. Daquele momento em diante. Jesus começou a pregar. Arrependa. Mude a sua maneira de pensar. Porque o reino dos céus tem chegado. Mateus capítulo 24. Versículo 13 e 14. Jesus disse. E este evangelho do reino. Será pregado. E o mundo inteiro. E o mundo inteiro. Como um testemunho. Como um testemunho. A todos as nações. E então virá o fim. Olha Mateus capítulo 5. Versículo 3. Jesus disse. Blessed are those. Bem-aventurado. São pobres de espírito. Porque a eles pertence o reino dos céus. Mateus 6. Mateus 6. 33. He says. Seek ye first. Buscai primeiro. O reino dos céus. E a sua justiça. 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 E todas as outras coisas. That you are seeking. Que vocês estão buscando. Serão acrescentadas aqui. Write this down. Mateus 4. Versículo 23. Please write the scripture down. Jesus said. He ran through all Galilee. E então ele passou pela Galileia. Teaching in their synagogas. And preaching the good news. E pregando as boas novas. Of the kingdom of heaven. Do reino dos céus. Mateus 5. Mateus 5. Versículo 3. Jesus Christ is preaching. Jesus está pregando. He said. Blessed are the poor. Bem-aventurados os povos de espírito. Because the kingdom belongs to them. Mateus 13. Verse 19. Jesus said. When anyone hears. When anyone hears. The message. About the kingdom of God. And doesn't understand it fully. The devil comes to steal it. Because he's afraid of the kingdom. Mateus 16. Verse 19. Jesus said. Jesus said. I will give you the keys. I will give you the keys. Not of a religion. But I will give you the keys. But I will give you the keys. Of the country of heaven. The kingdom of heaven. Whatever you lock up on earth. Shall be locked up in heaven. Whatever you open on earth. Shall be open in heaven. Matthew 16. Verse 28. Jesus said. I tell you the truth. Some of you standing here now. Will not taste death. Before you see the son of man. Coming in his kingdom. Matthew chapter 23. Turn this. Abra. Turn there please. Matthew 23. Every pastor. Leia isto cuidadosamente. Everything Jesus preached. Tudo que Jesus pregou. Foi a mesma mensagem. O reino. O reino. O reino. O reino. Ele não era religioso. Ele pregava uma nação. Ele pregava um governo. Ele pregava um governo. Ele pregava uma cultura. O reino está aqui. O reino está aqui. E a oposição número um que ele tinha. Não eram os pecadores. E não eram o Império Romano. A oposição número um que ele tinha. Era o povo religioso. Vamos ler Mateus 23. E o versículo 13. Jesus Cristo. Está falando a pastores. E bispos. E papas. E líderes religiosos. Ele diz. Vamos ler juntos. Ele diz. Ai de vocês mestres da lei. Líderes religiosos. Fariseus. Vocês hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram. Nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Outra vez. Vamos ler de novo. Ai de vocês mestres da lei. E fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram. Nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Mais uma vez. Ai de vocês mestres da lei. E fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram. Nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Jesus está falando a líderes religiosos. Vamos ler de novo. Ai de vocês mestres da lei. E fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram. Nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. A primeira palavra. Ai. É uma palavra terrível. E Jesus falou com os líderes religiosos. Ai. Do you know what it means? Sabe o que significa? Damn you. Vocês são amaldiçoados. Ele estava irado com a religião. Por quê? Porque a religião mantém as pessoas fora do reino. A religião tenta tomar o lugar do reino. Ele disse. Vocês não querem saber sobre isto. Vocês não estudam. Vocês não entram. E vocês fazem as pessoas parar. E impedi-los de entrar no reino. Ele disse. O povo. Eles querem o reino. Mas a religião. Ela impede-os. Vamos ler novamente. Ai de vocês. Mestres da lei. Fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus. Diante dos homens. Vocês mesmo não entram. Nem deixam. Entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Eu vim aqui. Não para te ensinar uma religião. Eu vim para te ensinar sobre o reino. Abra em Lucas 16. Lucas capítulo 16. E o versículo 16. Todos leiam. Lucas 16. E o versículo 16. Jesus está falando. Ele disse. A lei e os profetas profetizaram até João. Outra vez. A lei e os profetas profetizaram até João. Outra vez. A lei e os profetas profetizaram até João. Ele disse que o Velho Testamento. E os profetas. E os profetas. Eles foram pregados ou pregaram até João. Pastores ainda pregam a lei. E as profecias. Ele disse. Eles foram pregados até João. Ele disse. Eles foram pregados até João. Leia a próxima linha aí. E desse tempo em diante. Desde João. Do tempo de João. Tem uma outra mensagem. As boas novas do reino de Deus. As boas novas do reino de Deus. É para ser pregada. E todo mundo. Tem que encontrar. Pare de dar a religião. Existem milhões de pessoas no Brasil. E nós continuamos a dar a religião. Budismo. Hinduismo. Hinduismo. Espiritismo. Espiritismo. Islamismo. Scientologia. Budismo. Budismo. Cristianismo. Não o reino. Não o reino. Quantos de vocês pastores. Foram a escola bíblica. Ou você foi para um seminário. Eu tenho uma pergunta para você. Você teve pelo menos uma aula sobre o reino. As pessoas gastam quatro anos na universidade. E eles estudam Santo Agostinho. Eles estudam o catolicismo. Eles estudam o pentecostalismo. Mas não o reino. E Jesus disse. Esta é a mensagem de João até os dias de hoje. O Brasil. Não está buscando uma religião. A religião é o problema. Eles estão buscando o reino. É a solução. Olha em Mateus 16. Já chegou o reino aqui. Aqui está a resposta. Algumas pessoas dizem. O reino de Deus está vindo. Vamos ler as palavras de Jesus. De acordo com Jesus. O reino já chegou. Vamos ler suas palavras. Mateus 16. Versículo 28. Dois mil anos atrás. Jesus estava em uma vila. Falando ao povo. E ele disse as seguintes palavras a eles. Eu digo-lhes a verdade. Alguns de vocês que estão comigo aqui agora. Não experimentarão a morte. Até verem o Filho do homem vindo em seu reino. Interessante. Ele disse a eles. Vocês estarão vivos. Quando o meu reino chegar. Dois mil anos atrás. O que ele estava falando? Ele estava para ir à cruz. Ele estava pronto para ser preso pelos romanos. E ser crucificado. Por quê? Foi para isso que ele veio. Para trazer os cidadãos de volta a Deus. Para destruir a traição. Para derramar o seu sangue. Para trazer toda a humanidade de volta ao governo de Deus. E ele disse a eles. Eu vou fazer durante o período da vida de vocês. Eu vou à cruz. Eu vou estar no túmulo por três dias. Vocês vão estar aqui quando eu voltar. E eu vou trazer a nação de Deus. De volta à terra. Como um reino. Governa um território estrangeiro. Ele traz o governo. E o Espírito Santo. É o governo dos céus aqui na terra. E Jesus disse. Quando eu ressuscitar dos mortos. Eu vou estar cheio do Espírito Santo. E eu virei a voz. E eu vou assoprar em vocês de novo. Receba. O governo do reino dos céus. Está aqui agora. Neste lugar. No Brasil. Ele vive dentro de ti. Vamos dar a ele um aplauso. A Bíblia diz. O reino de Deus. É amor. Alegria. Paz. Justiça. No Espírito Santo. Levante as suas mãos e agradeça a ele pelo reino. Já está aqui. Está dentro de ti. O governo está em ti agora. Vocês são cidadãos do reino dos céus. Dê um brado de vitória agora. Lucas capítulo 18. Todos abram aí. Um reino. É uma nação. Um rei. Não é um homem religioso. Ele é um político. Jesus Cristo. Nunca foi um profeta. Ele era um rei. Ele era um político. Ele governava uma nação. Ouçam-me cuidadosamente. Jesus Cristo nunca foi um profeta. Profetas são pessoas religiosas. Isso é muito importante. É por isso. Todo mundo quer fazer de Jesus um profeta. Porque os profetas não têm reino. Mohamed é um profeta. Confúcio. Um profeta sábio. Buda. Um profeta sábio. Maharaj. Um profeta sábio. José Smith. Um profeta sábio. Todos profetas. Os muçulmanos chamam Jesus de profeta. Os hindus chamam Jesus de profeta. Se você é um profeta. Você não pode ter um reino. Não profetas têm reino. Então Jesus disse um dia. Aos seus discípulos. Quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram. Alguns dizem que tu és um profeta. Alguns dizem que tu és João Batista. Profeta. Alguns dizem que tu és Elias. Profeta. Alguns dizem que tu és Elias. Profeta. Jesus não concordou. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse. Tu és o Cristo. Cristo significa. O rei ungido. Tu és o Cristo. Tu és um rei. O rei ungido de Deus. E Jesus disse. Pedro. Você é a presença. Eu não sou um profeta. Eu sou o rei. E sobre esta declaração. Sobre esta declaração. Que declaração? Que declaração? Tu és um rei. Eu vou construir a minha igreja. A igreja não pertence a um profeta. Ela pertence ao rei. Você não trabalha para um profeta. Os muçulmanos que trabalham. Os budistas trabalham. Os hindus trabalham. Você trabalha para um rei. Escreva a palavra igreja aí. Escreva. Por favor, pegue os livros depois lá. Eu fiz muita pesquisa por muitos anos. Pegue todos os livros sobre o reino. Todos eles. E gaste os próximos seis meses estudando a igreja. A palavra igreja. Não é uma palavra religiosa. Foi inventada pelos gregos. Jesus Cristo não inventou a palavra igreja. Foi inventada pelos gregos. Sabe o que significa? Eles estavam no Império Romano. Eles invadiram os gregos. E tomaram os gregos. E se tornaram os governadores do mundo. E o Império Romano. Pegou a filosofia grega. E criou o governo mais poderoso da história. César. César. Significa senhor. Owner. Dono. Rei. Não é um nome. É um título. César. Senhor. Rei. Dono. É por isso que César tinha tanto poder. Ele era dono. César. Ele podia tirar a tua vida. Ou dar de volta a ti. Por quê? Ele era dono teu. E César. E César. E tinha um grupo de pessoas. Ele tinha um grupo de pessoas. Que ele pegou um a um. Que eram chamados. Eclesia. Eclesia. Este grupo. Este grupo. Eram seus senadores. Eram seus senadores. Jesus veio no meio do Império Romano. Por quê? Porque ele também tinha um reino. E reis. Eles têm eclesias. Se ele fosse um profeta. Ele não poderia ter uma eclesia. Somente reis. Têm eclesias. Então ele disse aos discípulos. Quem vocês pensam que eu sou? Se eu sou um profeta. Então eu não posso ter uma eclesia. Eu não posso ter um senador. Ninguém para me representar. Mas se eu sou o rei. Sobre esta declaração. Eu vou construir a minha eclesia. Vocês são pessoas religiosas. Vocês são apontados pelo governo. Aleluia. Lucas 18. Versículo 24. Jesus encontrou um homem chamado Bill Gates. Bill Gates está na Bíblia aqui. A Bíblia diz. Um jovem amancebo rico. Veio a Jesus. Bill Gates. Ele era do Brasil. Muito rico. E ele disse a Jesus. Como eu posso entrar na tua nação? O reino do céu. E Jesus disse. Mantenha a lei. Que lei? A lei da minha nação. E o homem disse. Que lei? Jesus disse. Na minha nação. Você não deve roubar. Você não deve mentir. Você não deve cometer assassinato. Você só adora a Deus. O rei. Você não cobiça. E o jovem disse. Eu faço isso desde que eu era uma criança. E Jesus ficou impressionado. Jesus disse. Oh, você deve ser um dos meus cidadãos. Então você deve ser um dos meus cidadãos. Eu deve ser o seu rei. O homem disse. Sim, senhor. Ele disse. Ok. Então quer dizer que eu sou o teu rei. Eu deve ser o teu senhor. Sim. Eu mantenho todos os mandamentos. Então se eu sou o teu rei. E eu sou o teu senhor. Então deixa eu usar você como meu cidadão. E se você é meu cidadão. Você não é dono de nada. Alguns de vocês aqui hoje. Você fica em pé e canta. Ele é o senhor. Você está mentindo. Porque se ele é o senhor. Você não é dono de nada. E Jesus disse àquele jovem. Se eu sou o teu senhor. E tu és o meu cidadão. Se eu sou o teu senhor. Eu quero que você prove. Pegue tudo que você tem. Ele estava falando com Bill Gates. Pegue tudo que você tem. Ele disse. Venda. Dê aos pobres. Ah! 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 Será que Jesus quer você pobre? Não. Ele estava testando. A cidadania. Você diz que me obedece? Você me chama senhor? Está bem. Então vê se eu sou o senhor. Pegue tudo que você tem. Dê aos pobres. E o jovem. Ficou deprimido. Ele ficou muito triste. E ele saiu. E Jesus disse as seguintes palavras. Lucas 18 e 24. Leiam. Todos lendo. Vendo o entristecido. Jesus disse. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Jesus Cristo. Quer que você seja rico. Ele quer que você seja rico. Mas ele quer que você seja rico. Mas ele quer que você não seja dono de nada. Na religião. Você pode ser dono de coisas. No reino. Você não é dono de nada. Você é simplesmente um gerente. Se Deus te der 10 milhões de reais. Não é seu. Ele deu apenas para gerenciar. Se Deus te dar filhos. Se Deus te dá filhos. Eles não são teus filhos. A Bíblia diz. Ele te fez um. Dois um. Porque ele queria uma semente justa. São filhos dele. Você é o gerente apenas. Se Deus te der uma casa. Se Deus te der uma casa. Não é sua casa. Você é o gerente. Deus te der um carro. Não é teu carro. Ele é rei. Ele é dono. Ele diz. Seja o gerente para mim. Agora use seu carro. E leve pessoas para adorar. E você diz a Deus. Este carro está limpo. Aquelas pessoas estão sujas. Então ele tira o carro seu. Minha casa é linda. Eu não quero ter 10 quartos. Eu tenho 10 quartos. Eu só durmo em um. Mas ninguém vem à minha casa. E Deus diz. Eu vou destruir os seus negócios. E vou tirar a tua companhia. E você vai viver em um apartamento novamente. Ele não te quer pobre. Ele não quer que você seja dono de nada. Jesus disse. É duro para um homem rico. Que pensa que ele mesmo ganhou a riqueza. Entrar na cultura do reino. Porque na cultura do reino. Você não é dono de nada. Então Jesus disse. Dê àquele que te pedir. O que ele estava falando? Você não é dono de nada. Eu descobri algo sobre Deus. O seu reino. Quanto menos você é dono. Quanto menos você é dono. Mais ele te dá. Outra vez. Quanto menos você é dono. Mais ele te dá. Quanto menos você é dono. Mais ele te dá. Outra vez. Jesus disse. Jesus disse. É mais fácil um camelo. Versículo 25. Passar pelo buraco de uma agulha. Do que um homem. Que pensa que ele fez a si próprio rico. Entrar no reino de Deus. A cultura. Então Jesus pregou essa mensagem do reino. Constantemente pregando a mensagem do reino. E quando ele terminou sua missão na terra. Ele estabeleceu um programa. De restauração global. De restauração global. De restauração global. E a sua agência. Que ele organizou. Para trazer todos os homens de volta ao reino de Deus. Ele chamava a igreja. A sua agência. A igreja. É a agência celestial. Para trazer todos os homens de volta ao reino de Deus. Jesus. Não deixou o mundo. Nas mãos dos políticos. Ou na mão dos educadores. Ou na mão dos cientistas. A boa notícia. Deus deixou o mundo. Nas mãos da sua igreja. Você é responsável pelo mundo. Mateus 28. Versículo 18. É a sua última declaração. E ele disse a eles. Mateus 28. Versículo 18. It says. Then Jesus veio a eles. After the resurrection. Full of the Holy Spirit. He breathes on them. And he says. Receba o governo. And then he shouted. Toda autoridade. No céu. E na terra. Foi dada a mim. Portanto. Vocês vão. Vocês vão. Vocês vão. E preguem o evangelho. Do reino. E façam discípulos. De todas as nações. De todas as nações. Jesus Cristo. Te enviou. Ao mundo inteiro. As nações. Pertencem à igreja. Não aos políticos. Brasil. Está nas tuas mãos. Você tem a bola. Shoot. Jogue. Ele disse. Você vai e batize-os. No nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E então ele disse. Você tem que ensiná-los. Ensiná-los. Fazer tudo o que eu te ensinei a fazer. Ele não disse. Prepare-os para vir para o céu. Vocês não ouviram o que eu disse. Leia a instrução. Go into all the world. Don't abandon the world. Don't rapture from the world. Go into the world. A religião diz. Fly away. Jesus says. Integrate. A religião diz. Rapture. Jesus diz. Occupy. Ocupe-se. A religião diz. Escape. Jesus diz. Infiltrate. Infiltre-se. A religião diz. Separate. Jesus diz. Integrate. Integre-se. A religião diz. Leave them alone. Jesus diz. Teach them. Ensine-os. A religião diz. A religião diz. Go to heaven. Vá para os céus. O reino diz. Bring heaven to earth. Traga os céus para a terra. O Brasil. O Brasil. Será transformado. Nos próximos 20 anos. Porque o reino de Deus. virá em todo mundo. Aqui no Brasil. A palavra dos políticos. A palavra dos negócios. A palavra dos esportes. No mundo dos esportes. No mundo dos economias. No mundo da educação. No mundo da criança. No mundo dos jovens. No mundo do investimento. Esta nação. Será invadida. Pelo reino dos céus. Porque você. Verá os negócios. Verá os negócios. Na política. No esporte. No esporte. No entretenimento. Obrigado. Obrigado. Thank you. Não evite o mundo. Mude o mundo. Aleluia. Aleluia. Pare de pensar sobre o céu. Comece a transformar a terra. Esta é a instrução. Você vá. No mundo. Entre. Dentro. De todo o mundo. E ensine as nações. Você. Não são pessoas religiosas. Vocês são políticos do reino. Vocês são políticos do reino. Diga ao seu vizinho. Eu fui indicado pelo governo. Mais alto. Todos. Eu. Fui indicado pelo governo. Glória a Deus. 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 Deus me enviou. Para te dar a tua credencial. Você agora é. Um embaixador. Levante as mãos e adore o rei. Um embaixador parece fraco. Uma pessoa. Mas o governo inteiro. Está atrás do embaixador. Deus diz. Eu nunca vou te deixar. Não vou te desamparar. Você é o embaixador de Deus. Quando você for trabalhar segunda. E você entrar no trabalho. Diga ao seu vizinho. Tem um governo atrás de mim. A igreja. É a agência de Deus na terra. A igreja existe. Não para o céu. Mas para a nação. A igreja. Não foi estabelecida como uma religião. Mas como uma agência do governo. De influência na terra. A igreja. É o programa de treinamento. Para a liderança. Do povo de Deus. A igreja. Foi desenhada. Para equipar os crentes. Para liderar. Nessa área de influência. Você é um médico. Uma enfermeira. Um mecânico. Um especialista em tecnologia. Um especialista em tecnologia. Um grande empresário. Um executivo. Um homem de negócio. Um homem de negócio. Um político. Um político. Um político. Um político. Esse aí é o seu ministério. Go into every world. The world of sports. The world of politics. The world of education. The world of economics. The world of business. The world of youth. The world of children. And bring the kingdom to that world. And bring the kingdom to that world. That is your job. Este é o teu trabalho. God doesn't give you jobs to pay your bills. Deus não te dá emprego para você pagar as suas contas. Outra vez. Deus não te dá emprego para você pagar as suas contas. Deus não te dá emprego para você pagar as suas contas. Deus não te dá emprego para você pagar as suas contas. E é por isso que você não tem dinheiro. Porque você fica olhando para o seu emprego para ter o seu suporte. Para se preocupar. E Jesus disse. Para se preocupar. O que você vai comer. O que você vai beber. O que você vai vestir. Ele disse. Busque primeiro. O reino interesse do reino. E todas essas coisas. Será acrescentadas a ti. Levante as suas mãos e agradeça a ele. Deus te dá o teu negócio. Para você converter os empregados. Todo sucesso. Dado por Deus. É para a influência do reino. Outra vez. Todo sucesso dado por Deus. É para a influência do reino. Outra vez. Todo sucesso dado por Deus. É para a influência do reino. Se você é um cantor de sucesso. E você se torna famoso no Brasil. Não é a sua fama. Deus te deu isso. Para trazer o reino. Para trazer o reino. Para o mundo do entretenimento. Se você é um atleta bem-sucedido. Não é o teu sucesso. Deus te deu o sucesso. Para trazer o reino. Ao mundo de esportes. Você é um homem de sucesso. Não é o teu sucesso. Ele é dono. Ele te deu esse poder. Para trazer o reino. Ao mundo dos negócios. É você um médico. Não é o teu sucesso. Deus te deu esse sucesso. Para trazer a influência do reino. Ao mundo da medicina. Eu tenho ouvido pessoas dizer. Eu quero deixar a minha carreira. Para ir ao ministério. Isso é tolice. A tua carreira é o teu ministério. A igreja. A igreja. Trains you. Ela te treina. Para a influência. Efésios capítulo 11. Rapidamente. Efésios capítulo 11. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 11. Deus diz na sua palavra. Na constituição. Por que. Você é parte de uma igreja local. Você não é parte de uma igreja local. Para se preparar para ir para o céu. Vamos ler o que diz. Efésios 4. Versículo 11. Efésios 4 e 11. It says. It was he. Jesus. Who gave to the church. E foi ele Jesus que deu a igreja. Apostles. Apostles. Profetas. Evangelistas. Evangelistas. Pastores. And teachers. And teachers. Why? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? To train God's people. Com o fim de preparar o povo de Deus. Para a obra do ministério deles. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso é o que estou fazendo agora. Você veio a esta convenção. E eu sou um mestre. Eu sou um pastor. Eu sou um apóstolo. Eu sou um evangelista. E eu estou aqui. Treinando você. Não para ir para o céu. Mas para se tornar um ministro. Na área sua de influência. Vá. E faça a diferença. Não apenas para viver. Sobreviva. Atos. Chapter 1. Jesus está falando. Jesus está falando. Aqui é porque vocês estão no reino de Deus. Aqui é porque vocês estão no reino de Deus. Isso é sua missão. Isso é o que o meu povo deve fazer. Isso aqui é o que o meu povo deve fazer. Todos leiam isso, por favor. Esta conferência é sobre isto. O Pentecostal. A experiência é o Pentecostal. Não é para a religião. O Espírito Santo. Não veio a tua vida. Para te preparar e ir para o céu. Ele veio a tua vida. Para te preparar e ir para o céu. Para te preparar e ir para o céu. Vamos ler as palavras de Jesus. Atos 1 e 8. Jesus disse. You will receive power. When the Holy Ghost comes upon you. And you will be my witnesses. In Jerusalem. In Judea. In Judea. In Samaria. To the ends of the earth. You will be my witnesses. You will be my witnesses. Write the word witness down. Escreva a palavra testemunha. Por favor escreva. A palavra testemunha. Não é uma palavra religiosa. É uma palavra legal. É. Vem das cortes e da lei. Testemunha. O que é um testemunha? Quando você vai a uma corte. Você sempre vai como um testemunha. Para provar o que a pessoa está querendo dizer. Outra vez. Você vai como um testemunha a uma corte. Para testemunhar a favor ou contra uma pessoa. Outra vez. Você vai a uma corte. Como um testemunha. Para provar. Contra ou a favor. Alguma pessoa. Outra vez. Você vai a uma corte. Como um testemunha. Para ficar a favor ou contra. Uma pessoa. Ouça. Esse é o propósito do Espírito Santo. É por isso que você recebe o poder. Repita. Você vai a uma corte. Para ser testemunha. A favor. De uma pessoa. Como testemunha. Um testemunha. Não é uma pessoa religiosa. É uma pessoa legal. E eles provam. Talvez a inocência de outra pessoa. Então Jesus disse. Eu sou rei. Eu tenho um reino. E Jesus disse. Prove ao mundo. Jesus disse. Meu reino chegou aqui agora. E ele disse. Você prove ao mundo. Jesus disse. Minhas leis estão aqui. Minhas leis estão aqui. Minha moralidade está aqui. E você prove a eles agora. Testemunhar. Não é dar folhetos. É demonstrar. A evidência. De que o reino de Deus está presente. Exemplo. Exemplo. Se você está no reino de Deus. Você não comete mais adultério. Isso é evidência. Jesus disse. Jesus disse. No meu reino. A vida é diferente. No teu reino. Na terra. Quando o homem dorme com a mulher. Que não é sua esposa. Você chama isso adultério. É sua cultura. No meu reino. É diferente. Se você olhar para ela. Na sua mente. Você for para a cama. Você já cometeu adultério. É um reino difícil. Jesus disse. No teu reino. Se você pegar um revólver. E matar um homem. Se você pegar um ataque. Se você pegar um ataque. E matar um homem. Você chama isso assassinar. É sua cultura. É sua cultura. No meu reino. Se você desejasse que a pessoa estivesse morto. Rapa. Você já matou. A pessoa. There are many murderers. Assassinos aqui agora. I killed my parents many times. Eu matei os meus pais muitas vezes. When they were punishing me. Quando eles estavam me punindo. I'd say. God kill my mother. Deus mata minha mãe. I was a murderer. Eu era um assassino. I had to repent. E eu tive que me arrepender. Tell my mother. Forgive me. Me perdoa mãe. God forgive me. Deus me perdoou. Some of you. Alguns de vocês. Have killed your ex-husband. Have killed your ex-husband. In your mind. Na sua mente. So in the kingdom of God. No reino de Deus. You are always forgiving people. You are always forgiving people. I forgive you. 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 Ame os que te machucam. Give to those who hurt you. Ame os que te machucam. Jesus disse. Você ama. Deus te ama. Se você perdoa. Deus te perdoa. So there's a man. Então eu tenho um homem. Who signed a contract with you. Who signed a contract with you. And he broke the contract. And he broke the contract. And you lost millions of three years. And you lost millions of three years. Remember. Lembre-se. What he took from you. What he took from you. Was not yours. It was mine. It was mine. In the kingdom of God. No reino de Deus. No one can steal from you. Ninguém pode roubar de ti. Robbery is only possible where there's ownership. Roubo só é possível aonde você é proprietário. You own nothing. Você não é dono de nada. So forgive them. Então perdoe. To forgive means to release. Perdoar significa liberar. When you don't forgive. Quando você não perdoa. You are carrying. You are carrying. A heavy load with you. Um grande peso contigo. You are carrying the people around with you. You are carrying the people around with you. Perdoar. Is to let go. Is to let go. So you are free. Então você está livre. Então perdoe a tua ex-husband. Perdoe a tua ex-wife. Perdoe a tua ex-wife. Perdoe o homem de negócio que pegou o teu dinheiro. Perdoe a tua sogra. perdoe o teu pastor assistente que levou os membros lembre-se eles não são teus membros qualquer coisa que tiraram dele ele vai restaurar sete vezes mais no reino você não é dono de nada eu quero te mostrar um versículo e eu vou te dar alguns segredos e então eu vou orar e te abençoar você nunca será o mesmo porque você é um embaixador hoje Mateus capítulo 12 esse é um versículo que você nunca viu antes os pastores nunca viram isso antes Mateus capítulo 12 versículo 28 Jesus Jesus ele foi a uma montanha orar ele deixou seus discípulos numa vila ele sempre orava sozinho os verdadeiros líderes oram sozinhos se você precisa ir a uma reunião de oração para orar você é imaturo você é imaturo Jesus nunca orou com seus discípulos eu tenho um livro lá sobre oração por favor leia aquele livro Jesus disse Jesus disse Jesus disse eu vou para a montanha orar eu vou para a montanha orar ele voltou e os discípulos tinham um jovem cheio de demônios e eles não podiam expulsar o demônio e Jesus então desceu ele disse qual é o problema e o pai disse a Jesus seus discípulos eu trouxe meu garoto para eles e eles não expulsaram o demônio dele Jesus disse primeiro a eles por quanto tempo eu ainda vou estar com vocês eu vim aqui para sair deixa eu te dar um segredo e eu vou falar sobre isso em outubro liderança os verdadeiros líderes nunca planejam ficar escrevam aí os verdadeiros líderes nunca planejam ficar ouça cuidadosamente um verdadeiro líder ele faz cada vez mais a sua pessoa desnecessária escrevam aí outra vez o verdadeiro líder ele faz de si próprio cada vez mais desnecessário a sua presença desnecessária liderança é prova ou provada não pelo que acontece na sua presença a liderança é provada pelo que acontece quando você está ausente Jesus disse aos seus discípulos eu não vou estar convosco vocês têm que aprender rapidamente eu não vou estar aqui para sempre por quanto tempo estarei convosco verdadeiros líderes eles fazem de si próprio a sua presença desnecessária escrevam isso por favor se você é um homem de negócios uma mulher de negócios um pastor um ministro um político o seu maior ato como líder é mentorear mentorear se o seu sucesso morre contigo você é uma pessoa que falhou a sua maior responsabilidade como líder é criar o seu sucessor eu não estou impressionado pelo que você faz eu estou impressionado se isso sobrevive depois que você parte ele disse a eles por quanto tempo estarei ainda com você vocês não aprenderam nada ainda era um líder falando os verdadeiros líderes trabalham eles trabalham para saírem do emprego é você um líder 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 pessoas inseguras pessoas inseguras são ameaçadas pelo sucesso de outras pessoas se você tem medo do sucesso do seu assistente você não é um líder como é que os líderes pensam interessante aqui é como eles pensam é melhor para você que eu saia uau se eu partir vocês serão melhores maiores obras que mentalidade que mentalidade líderes inseguros pensam assim você não pode fazer sem mim você precisa de mim você não é nada sem mim isso não é liderança isso é insegurança isso é insegurança Jesus disse olha Mateus 12 versículo 28 por quanto tempo estarei convosco traga o menino aqui ele expulsou o demônio os povos religiosos disseram você usou o diabo para expulsar o demônio e Jesus disse versículo 28 se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus 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 então chegou a vocês o reino de Deus ele disse ele disse se eu libertei esse jovem do controle do diabo então um outro governo chegou vamos ler novamente vamos ler novamente marque aí este versículo isso é chamado testemunhar mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios então chegou a vocês o reino de Deus eu tenho muito mais para dizer a vocês agora mas eu tenho que partir mas eu quero deixar com uma coisa escrevam aí o maior ato do reino é influência Deus te enviou ao Brasil do ventre da tua mãe para influenciar esta nação para o reino de Deus eu quero encerrar com um versículo abram comigo Mateus capítulo 13 diga ao seu vizinho eu sou embaixador a tarefa principal do embaixador é influência escrevam aí a tarefa principal do embaixador número um é a influência Jesus disse Mateus 13 versículo 33 e contou-lhes ainda outra parábola o reino dos céus é como o fermento o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada o reino é como o fermento a mulher aqui neste lugar e os chefes vocês sabem o que é o fermento Jesus disse o reino é como o fermento Jesus disse e o mundo é como a farinha a massa massa bom bom tá bom o reino é como o fermento o mundo é como a massa 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 agora pegue a sua caneta nunca se esqueça disso Jesus criou o fermento ele sabe como o fermento funciona e ele diz o meu reino na terra é como o fermento como é que é o fermento número um o fermento não serve pra nada dentro do pacote escrevam aí quando você vai ao supermercado e compra o fermento está dentro do pacote não serve pra nada não tem ação nenhuma quando está junto o fermento domingo pela manhã nós não servemos servimos pra nada não temos valor pro mundo por que? nós estamos juntos fermento dois o fermento parece sem significado e não serve pra nada quando você olha no fermento parece como uma areia bem pequeno não serve pra nada Jesus disse o meu reino quando ele chegar ele parece que não tem valor você vai trabalhar você parece como todo mundo e eles pensam que você é como eles vocês parecem insignificante número três o fermento ele nunca fica intimidado pelo tamanho da massa escrevam aí o fermento é tão pequeno e a massa tão grande e o fermento olha na massa e diz à massa você é minha Deus diz quando você for ao mundo quando você for ao Brasil quando você for ao Brasil quando você for ao mundo quando você for ao mundo os negócios o mundo é esforço o mundo é esforço o mundo é entretenimento quando você for ao desinhança e as gangues você parece que você é insignificante mas você tem que dizer aquele mundo você é meu você é mais poder você tem mais poder do que o mundo número quatro o fermento não é influenciado pela massa quando o fermento entra na massa ele não se torna massa mas a massa se torna fermento quando você for ao mundo você não tem medo deles você não se torna como eles eles se tornam como você fermento fermento número cinco o fermento muda a condição da massa quando você for a um lugar tem que haver uma diferença neste lugar número seis muito importante eu amo essa eu amo essa aqui escreva fermento trabalha calado o reino é como o fermento você nunca está trabalhando mas você vê a massa mudando Deus diz o fermento nunca força ele impacta naturalmente ele trabalha calado é por isso que o mundo ainda não mudou porque você é muito barulhento você entra no seu trabalho com uma bíblia de dez metros isso não é calado é muito barulho você entra na loja ou no seu emprego glória a Deus aleluia glória a Deus você é muito barulhento você está dentro da loja e você está pagando ali os seus alimentos no supermercado cala a boca você é muito barulhento finalmente mais um último versículo escrevam aí por favor Jesus disse as seguintes palavras vocês são embaixadores de Cristo e eu coloco sobre vocês um reino segundo corinthians capítulo 5 da constituição é sobre você vamos encerrar com isto isso que está na bíblia segundo corinthians capítulo 5 versículo 18 é uma declaração política versículo 20 uma declaração política vamos ler todos prontos? segundo corinthians 5 vamos ler tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação portanto estamos trabalhando juntos né eclesia com Deus nós somos agência de Deus versículo 20 portanto somos embaixadores de Cristo você é embaixador de Cristo e através de vocês Deus está apelando a todas as outras pessoas esta é uma grande mensagem vocês são cidadãos do reino você é o embaixador número um o embaixador ele é apontado pelo rei nunca é votado número dois o embaixador o embaixador é apontado para representar o estado céus número três o embaixador ele apenas tem compromisso isso com o interesse do estado nós só estamos interessados nos interesses dos céus aqui na terra número quatro o embaixador ele carrega dentro de si a nação o embaixador ele não é uma pessoa o embaixador é uma nação você são embaixadores dos céus número cinco o embaixador só fala sobre a posição do seu governo se você fizer uma pergunta ao embaixador ele nunca vai dar a sua opinião cheque cheque todo mundo o embaixador ele só fala para o seu governo vou te dar um exemplo você é embaixador do céu sim então eu te faço uma pergunta qual é a sua opinião sobre o homossexualismo você é embaixador você não pode dar a sua opinião é ilegal então como é que você responde é assim que o embaixador fala eu não tenho opinião sobre esta matéria mas a posição do meu governo é é uma abominação então eu te pergunto excelência sim embaixador qual é a sua opinião sobre a fornicação a sua resposta eu não tenho opinião mas a posição do meu governo é é pecado se você responder como embaixador você nunca vai estar em discussão as discussões são possíveis apenas quando você dá a sua própria opinião quando você dá a posição do seu governo eles têm que discutir com o teu governo Jesus Cristo era o secretário de estado chefe embaixador e ele disse as seguintes palavras eu não digo nada de mim próprio eu só falo aquilo que eu ouço meu pai falar aleluia aleluia você é livre da sua opinião então se alguém diz a você excelência embaixador eu não creio eu não creio que exista um Deus o que você pensa sua resposta eu não tenho opinião mas o meu governo diz você é um tolo a constituição diz o tolo diz no seu coração não há Deus número 7 número 6 o embaixador está coberto pelo governo os embaixadores não recebem salário sabem por que? eles não precisam de salário por que? a vida inteira deles é a responsabilidade do governo o governo dá carro carro comida roupa entretenimento chofer educação para os filhos quando você é embaixador você não se preocupa com nada para que você possa se focalizar na posição do governo é por isso que Jesus disse por que vocês estão preocupando? brasileiros no meu reino pare de se preocupar por que? o que você vai comer o que você vai beber o que você vai beber o que você vai vestir aonde você vai viver pare você é embaixador busque primeiro o meu reino e todas essas coisas serão acrescentadas a ti pelo governo vou te dar mais duas e então vá lá comprar os livros é muito importante um embaixador nunca se torna um cidadão do país que ele está vivendo isso é muito importante um embaixador nunca se torna um cidadão na nação que ele está ele vive lá Jesus disse você está no mundo mas não é do mundo próximo um embaixador ele não é pobre como a nação que ele está vivendo nela ele é tão rico como a nação que ele representa diga ao teu vizinho o céu é rico você está no mundo mas não é do mundo se coloque de pé neste momento todos aqui olhando todos olhando para mim eu quero te dar um segredo para o poder levante as suas mãos bem alto diga eu recebo o Espírito Santo em nome de Jesus Jesus Cristo é Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o meu Rei eu sou o seu cidadão a minha cidadania está nos céus eu sou o embaixador apontado pelo rei apontado pelo rei o embaixador é uma nação o embaixador é uma nação é por isso quando eu fui me dado a maior honra na minha nação lá em Bahamas eles tiveram que me treinar eles disseram quando você encontrar-se com o embaixador você tem que parar você tem que baixar e você tem que dizer excelência por que? você não está encontrando uma pessoa você está encontrando uma nação você tem que honrar a nação excelência se você bater no embaixador você não está batendo em uma pessoa então se você bate em uma pessoa eles chamam um assalto mas se você bater no embaixador é chamado um incidente internacional por que? você acabou de assaltar uma nação e quando você bate em uma nação você acorda todo o governo da nação e uma guerra pode começar então Jesus disse se você ofender o menor dos meus filhos é melhor para você amarrar uma corda no teu pescoço e uma corda no final de uma pedra e ir ao rio e matar-se quando você toca no embaixador você ativa o exército a nave a marinha a marinha a marinha e o governo vem para defender o embaixador hoje você é protegido por causa da tua posição no reino de Deus todos os céus estão te protegendo nunca jamais tenha medo novamente o governo ele designou a cada embaixador segurança privada e o governo ele tem designado a ti grandes seguranças guardas dois estão contigo agora mesmo eu sei o nome deles bondade e misericórdia eles te seguem todos os dias todos os dias da tua vida então hoje levante a sua mão direita pela autoridade investida sobre mim pelo governo dos céus como embaixador dos céus eu declaro eu confiro sobre ti o reino dos céus eu declaro desse dia em diante você é um oficial embaixador dos céus represente o teu reino represente a tua nação represente o teu rei e o reino está contigo ele nunca vai te deixar não vai te desamparar ele vai te proteger ele vai te preservar ele vai suprir todas as tuas necessidades de acordo com as tuas riquezas em glória então se alegre hoje vossa excelência amém e amém Deus abençoe eu te amo eu te amo